Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, poetas, ouvintes! Tudo bem com vocês, na medida do possível? Este é o nosso boletim Poesia é da Hora de todo domingo, às 10h40, aqui na programação do meu caro amigo com Gilberto Cruz. Pauta para este domingão, que temos aqui para aquecer os nossos corações, o nosso dia, a gente sempre separa os nossos abraços poéticos, né Gilberto? Deixar todo mundo quentinho aí, na medida do possível. Dicas culturais também temos, separei aqui um evento online, separei uma palestra e separei uma peça de teatro, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. E para fechar, como a gente sempre fecha daquele jeito, poesia neles, poesia nelas. A poesia de hoje, deste domingo, é de Iria Belchior. Iria Belchior que é de Santos. Daqui a pouco vou compartilhar a poesia da nossa querida Iria Belchior de Santos. Bora começar então com os nossos abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa. E já estico o meu abraço apertado, Gilberto, para toda a galera do coletivo Poesia da Hora. 10 anos de coletivo, 10 anos fazendo sarau junto com o povo de rua. Tamo junto, é nóis. Poetas do Tietê, nossos parceiros aí de longa data, salve, salve. Helena de Castela, Rio Branco, Acre. Salve, salve Moné do Café também. Erton Moraes, Teco, toda a galera aí de Osasco, ligadinha aí na programação do meu caro amigo também. Arnaldo Afonso do Estadão, que divulga nossos eventos lá no Jornal Online. Salve, salve Afonso. Benete Bacelar, Benete Bacelar. Porto Alegre, Gilberto. Porto Alegre presente. Clarice do Jardim Guarani, maravilhosa. Salve, salve. Mioto Inês, todo mundo que nos ouve aí, toda a galera que nos ouve. Família da Ira Belchior, amigos da Ira Belchior. Será que tem alguém por aí, de Santos, ouvindo a nossa programação? Eu acho que tem, hein? Salve, salve. Então, se abraçados aí pela coletividade do Poesia da Hora do meu caro amigo, beleza? E na sequência, já vou falar também das dicas culturais. Separei três dicas bem bacanas aqui. Uma delas, inclusive, é hoje, Gilberto. Dia 28, domingão à noite. Já coloquem aí na agenda. Vai ter uma peça no Centro Cultural São Paulo. Centro Cultural São Paulo, ali pertinho do Metro Vergueiro. Vai ter uma peça chamada Errantes. Peça Errantes. Essa peça, Gilberto, tem que chegar uma hora antes, retirar o ingresso gratuitamente e apresentar o atestado lá de Covid, beleza? Pra poder assistir a peça Errantes no Centro Cultural São Paulo. Outra dica bem bacana, Gilberto, pro dia 30, terça-feira, às 14 horas. Vai rolar uma palestra no CCJ. CCJ, muita gente conhece aí. CCJ, palestra Colonialismo Digital. Quem vai fazer essa palestra é o Davidson Nicosi, com a participação toda especial de Audrey Flores. Quem quiser curtir, então, Centro Cultural da Juventude, dia 30, terça-feira, às 14 horas, só chegar. E a última dica, Gilberto, é uma dica também, uma dica online, né, no caso, que é o CCS Play. O CCS Play é uma plataforma que tem vários filmes online, vários filmes aí disponíveis pra gente assistir. E o bacana é a democracia, né? São filmes que fogem um pouco dessa temática do comercial e tal, mas são filmes que, pelo menos esses filmes que estão rolando desde o dia 1º até o dia 31, retratam personagens em situação limite e rotas de fuga. Então tem toda uma temática aí que foi preparada pra ser disponibilizada nessa plataforma. E já está, desde o dia 1º vai até o dia 31. Quem puder dar uma olhada lá, de repente tem um filme que pode ser interessante pra você. procura a plataforma CCS Play. Beleza? Pra quem curte filme aí fica a dica. Dicas culturais, ok. Abraços poéticos, ok. Vamos chegar pra aquela parte lá, Gilberto, que a gente gosta muito do boletim Poesia da Hora, que é a parte da poesia. Poesia neles, poesia nelas. E hoje eu tenho a honra de apresentar aqui uma poeta que eu gosto muito. Ela é muita gente boa, muito simpática. Eu estou falando da Íria Sueli Belchior. Ô, Íria! A Íria que eu conheci no decorrer da pandemia, viu, Gilberto? No decorrer da pandemia, o coletivo Poesia da Hora fez vários saraus online, por conta de tudo que a gente viveu, não podia se encontrar, aquela coisa toda. E aí a gente fez o saraus online. E aí que a Íria Belchiora apareceu. Ela sempre mandava vídeos poéticos pra gente. A gente foi criando um laço, uma amizade e tudo mais. Ela que é de Santos, participou de várias edições do Sarau Poesia da Hora virtual. E temos essa honra de apresentar essa mulher incrível. Ela é aposentada do setor administrativo desde 2017. ela é mãe de Morena, avó do Arthur. Nasceu em Itariri, porém foi adotada pela cidade de Santos na fase da primeira infância. A Íria escreve desde a adolescência, quando o professor de português, o Orlando, percebeu a sua veia poética através de uma redação. Olha a importância do professor na nossa vida, hein? Seus poemas começaram a sair da gaveta através do projeto Varal dos Poetas. Em 2018, a Íria publicou seu livro Retratos, de poesia e trova. Ela é integrante também da Associação dos Poetas Vivos e União Brasileira de Trovadores. Ela sempre assina como Íria Belchior. É, Gilberto Cruz. Oi, Íria. Que prazer lê-la, viu? Gratidão aí pela confiança. Peço licença para ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Tempo é o tempo de todo o tempo. Tempo para rir, tempo para chorar, desmoronar, edificar. Tempo cíclico. Tempo bíblico. Tempo para todos os sentidos e todos os sentidos. Tem tempo para cada sentido. Tempo é o futuro que virou pretérito. O pretérito que já foi o agora. Tempo vai, tempo vem, tempo nunca vai embora. Ah, é muito meigo esse texto. Texto tempo da querida Íria Belchior de Santos. Gratidão aí, viu, Íria? Forte abraço para você, para todo mundo aí da sua família, para os seus amigos que curtiram aqui a programação também. A gente volta numa próxima da próxima domingo que vem com o Romeyca Pereira. Eu estarei aí com vocês em breve. Valeu! Fui! 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 Fui!